Olá, pessoal! Para quem é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo à Academia do Laço. Eu sou a Fabrícia Mello e hoje nós vamos aprender a fazer o laço combinação perfeita. Gente, eu não sei se esse laço tem outro nome, mas uma cliente me mandou uma foto e pela foto eu fiz. Se vocês souberem o nome, me fale aqui nos comentários. E ao final do vídeo, se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que vamos responder. E não se esqueça de inscrever no nosso canal para manter o canal sempre ativo e com muitas novidades. Agora vem comigo para mais um passo a passo maravilhoso. Nós vamos precisar de fita número 9, a de 38 ou 40 milímetros, dependendo do fabricante. Essa aqui é uma fita da Yama, tá? A cor dela é a cor Avelã. Deixa eu ver se eu tenho a numeração aqui, porque eu nunca tenho, né? Sempre troco esses papeizinhos, mas a cor, gente, é a Avelã da Yama. A fita vai acabando, eu vou colocando em outro e eu acabo trocando todos. Mas, enfim, é a cor Avelã da Yama. Então, nós vamos precisar de bico de pato de 6 centímetros. Eu já deixei o meu aqui encapado, tá? Aqui no canal tem um vídeo ensinando a encapar o bico de pato dessa forma. Eu vou precisar de um... Um, dois, três, quatro pedaços de fita. Sendo que o maior, ele tem... 68 centímetros. Então, é um pedaço com 68 centímetros e três pedaços com 24 centímetros. Vou selar aqui as pontinhas. Vou começar aqui... Pelas fitas menores. Vou pegar duas aqui, ó. Vou utilizar a minha cola de silicone. Vou juntar as duas aqui. Ó. Essa cola de silicone que eu estou utilizando aqui é da M&M Bond. Tem furo adquirir. É só entrar no site da M&M Bond. Ó. Além da cola de silicone, eles têm cola instantânea também, tá, gente? Cola quente também. São as três que eu utilizo aqui. A cola instantânea é perfeita. Eu colo tudo. Principalmente apliques emborrachados, tá? Cola mesmo. Quem fica aí na dúvida... Juntei aqui as duas fitas. Vou vir com a terceira, ó. Passei aqui... Um centímetro, tá? Vou vir com a terceira fita e vou colocar aqui no meio certinho. Não vou passar cola nela. Não precisa. Vou só juntar aqui, ó. somente de um lado. Vou tirar uma pontinha aqui que tá... grande um pouquinho. Marquei o meio, ó. De um lado ao outro, a fita depois de colada, ela ficou com seis centímetros e meio. Lembrando que essa fita aqui, ela tem trinta e oito milímetros, tá? Então, se for da Sandy, a Sandy tem quarenta milímetros. Então, isso aqui vai dar uma diferençazinha, mas isso não tem problema, tá? Então, eu passo o meio aqui, ó. Então, eu passo o meio aqui, ó. Meio centímetro pra lá, meio pra cá. Por que que eu não colei os dois lados? Exatamente por isso, ó. Dá uma diferença, tá? Se eu colasse isso aqui, ia ficar tudo embolado. Então, um lado só já segura. Então, eu passei cola só de um lado. Tá ótimo. Ajusto aqui, porque essa fita precisa estar no meio certinho. Giro. Pra me certificar de que está no meio aqui, ó. Tá transpassado aqui, ó. Meio pra lá, meio pra cá. E vou fazer o meu alinhavo. Verdade, não. Olha, eu já indo fazer o alinhavo. Não vou fazer o meu alinhavo ainda. Vou colocar um pico de pato. Eu alinhavo tudo junto. Porque dá um efeito diferente quando você alinhava tudo junto. Então, ó. Preciso deixar aqui certinho. Porque depois, quando eu for encaixar... Esses detalhes fazem toda a diferença. Quando eu for encaixar no outro, tá certinho. Então, ó. Tá aqui. Ajeito aqui. Vou pegar o pedaço maior e vou fazer um catavento. Ó, coloquei a minha fita na vertical. Um catavento duplo. Subi. Um. Ó. E aí. 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 Vou começar de novo, ó. Tá aqui na vertical. Gente, deu errado, é só fazer novamente, tá? Sem pressa. Importante é que fique perfeito. Subir. Venho aqui, ó, posiciono aqui pra ver se tá certinho, se não tá menor, se não tá maior. Porque ele precisa ficar aqui dentro. Eu vou vir aqui, deixa eu colocar aqui um bico pra segurar aqui, ó, que tá solto. Não pode sair do lugar. Deixa eu achar outro bico aqui. Coloco aqui. Quem for fazendo o gabarito, vai utilizar o gabarito de 12 centímetros, tá? Ó. Tá aqui. Essa parte aqui ficou com 11 centímetros. Vou colocar meu telefone pra carregar novamente. Ó, venho aqui e posiciono no meio certinho. Aqui, ó. Vai ficar aqui. Então, antes disso, eu preciso fazer minha marcação. Dobro aqui, ó. Alinhei tudo aqui. As pontas, gente, elas ficam mais ou menos com 2, 2 centímetros e meio, tá? Deixa eu ajustar aqui, porque saiu. Pronto. Eu venho aqui, ó. Alinho aqui, meio com meio. Solto aqui. Prendo tudo aqui e vou começar meu alinhado. 1, 2, 3, 4, 5. Solto, solto. Porque isso me atrapalha na hora de franzir aqui. E 5. 6. 7. 8. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 11. 10. 11. 12. 12. Comecei por cima. Vou terminar por cima. Se eu tivesse começado por baixo, eu ia terminar por baixo. Vocês podem reparar aqui, ó, que eu fiz questão de pegar, ó, por cima dessa, por cima dessa, por cima dessa, por cima dessa. Pra poder segurar todas as pontinhas e elas ficarem voltadas para baixo, certinhos. Puxo aqui, ó. Olha aqui como que fica, ó. Eu não gosto de dar muitos alinhados, mas tem horas que é necessário. Não tem como dar menos. Se tivesse feito os pontos maiores, aí sim, eu poderia ter dado dez. Vou, ó, aqui embaixo, finalizar. Olha só que lindo que fica. Ele, depois de pronto, ele ficou com onze centímetros e meio. Corto aqui. O lado de cá também. Tem aqui, ó. Como ele não tem aplique, ele não tem ponta pra baixo, tem duas pontas, não faz diferença, tá? Essa ponta pode ser pra cima, essa pode ser pra baixo. Isso não faz diferença, não importa. Ele não tem lado. Só se vocês forem colocar um aplique aqui. Então, cá tá vendo o duplo, a parte de baixo. Deixa eu achar, fica o número dois, avelã primeiro, antes de passar a cola. Depois eu fico furando. Aperto bem aqui o meu meio, ajeito as fitas. Dei a minha primeira voltinha bem apertadinha. Voltando a segunda, bem apertadinha também. Ajeitando aqui as fitas. Passo cola aqui, porque eu quero que fique seguro. Fita sobre fita, tá? Isso é muito importante. Vou dar a minha terceira voltinha mais folgadinha. Ó. Aí ela fica perfeita. Corto aqui. Selo. Fita. E became... Não, não, não. E já finalizo aqui com a minha borrachinha antideslizante. A função da borrachinha, gente, é não deixar o laço ficar escorregando na cabeça da criança. Tem ela de várias cores. Essa é a função. Porque quando a gente cobre o bico de pato, a gente acaba cobrindo os dentinhos. Então, não segura. Então, pra segurar, a gente usa essa borrachinha antideslizante. Quem não encapa o bico de pato, faz o acabamento aqui também, ó. Depois que passa a fita, é importante utilizar a borrachinha, porque isso aqui, ó, fica aqui no meio, certo? Então, quando fica aqui no meio, dá pra ver. Então, pra cobrir isso aqui, pra manter isso aqui também seguro no cabelo da criança, o ideal é colocar a borrachinha aqui no meio também, tá? Porque aí, ó, além dos dentinhos, ainda tem a borrachinha pra poder ajudar a não deslizar. Olha só que lindo que ele ficou. Vou colocar aqui uma tag pra laços. Deixa eu achar uma aqui. Mas eu vou colocar a minha etiqueta pra laços aqui, ó. Que é essa aqui, ó. Ela é da JW Etiquetas. Deixa eu ver, coloca aqui atrás, ó. É muito importante. Tem aqui os seus dados. A JW Etiquetas é minha parceira aqui e ajuda também no acabamento. Coloca aqui que vai fazer um arco também. Pode utilizar pra finalizar. Olha só que lindo que ficou ele depois de pronto, gente. Ele ficou com 11 centímetros, tá? Vou pegar aqui. A minha técnica, eu estou procurando a faixa. Nossa, pega em acrílico aqui é da Costanini. Ó. Vou utilizar pra colar a cola de silicone. É leve, então segura, tá, gente? Deixa eu ver se tá certinho aqui pra colocar o lado que eu vou colocar. Pera aí. Vou colocar na cabeça da criança, vai ser desse lado aqui. Calma, fica. Eu vou colocar aqui. Eu sou canhota, então, isso às vezes me atrapalha muito. Tem gente que não gosta de usar o laço do lado esquerdo. Tem que estar sempre atento a isso aí. Colocar o bico de pato e a tag do lado certo, tá? Eu já coloquei muito do lado contrário. Olha só que lindo que ficou. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Fiquem com Deus.